Olá pessoal bom dia então espero que você esteja bem seja bem vindo ao meu canal para quem não me conhece eu sou Ivana de Lourdes nome do canal negrinha angolana gente há quanto tempo hoje é sexta-feira e estou em Espanha eu já estou aqui há cinco dias gente então hoje eu vou vou estar aqui e hoje decidi gravar um vídeo aqui para vocês eu vou gravar um vlogzinho para vocês o meu dia de hoje cá em Espanha né então eu vou sair agora vou por aí vou tratar as unhas porque a minha unha está o mesmo mal porque hoje temos um jantar com os amigos então é isso eu vou sair vou procurar ali um um sítio qualquer para eu poder dar para minhas unhas depois eu acho que também quero fazer as piscinas não sei não conheço nenhum sítio aqui não sei se eu vou encontrar mas vou procurar não vou procurar é pessoal então isso fique ali não saia e vem comigo tudo a esta hora eu ia contar um pouquinho aqui para vocês porque que eu não gravo sempre ou não posto vídeos sempre né então agora eu vou sair para tratar as unhas vou a um sítio aí qualquer vou ver também porque também preciso de fazer as piscinas colocar cílios e a pessoal então fique ali não saiam tá beijinho vem comigo esta hora gente era pra tava pensar em deixar a bebê com o pai dela mas pensei bem é melhor não esses caras são distraídos Francisco por favor vai para lá esses caras são distraídos então como eu já lhe preparei se a foto ali calçar também pode levar vem bebê olá 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 bom dia bom dia e buenos dias graça não deixeis ali quieta para quieta é Então vou preparar agora o carrinho dela, porque nós ficamos aqui, primeiro temos que comprar o carrinho, porque onde estacionamos. Onde estacionamos o nosso carro é muito longe, tipo, de vez em quando é longe, de vez em quando é próximo, quando não encontramos espaço aqui próximo, então temos que aparcar mesmo lá no parque de estacionamento que é longe, é caminhar, então compramos o carrinho. E aí, bebe, fica quieta, que queres? Então vamos parar agora o carrinho dela, bebe. I think I'll take my whiskey needs, my coffee black and my bed are green, you're too sweet for me, you're too sweet for me. I think I'll take my whiskey needs, my coffee black and my bed are green, you're too sweet for me. Então pessoal, estamos aqui procurando já na rua, a procura, sítio para tratar das unhas, um sítio estético, né? Então vamos ver aqui, se vamos encontrar um... A bebe já não é que só fica a dar olá nas pessoas aqui, não para aqui até saber ver, fica da mão, olá, olá. Vamos lá, deixa eu deixar me filmar ali. Olha aí, olá. Se não virem da família, tem que mais virem da família. Então é assim... Eu sou os fundais, para procurar. Porque ali naquele lado tinha um sítio, mas ainda não abriram. Não abriram. Não sei se fechou, da vez passada que eu estava aqui. Tratei as unhas ali, mas está fechado. Eu acho que ainda não abriram, porque é cedo. Eu acho que eles sabem bem, 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 quando são 10 horas. E agora são 9 horas. Então vou caminhando, vou continuando a caminhar. Até onde eu encontrar. Gente, está difícil encontrar. Eu acho que vou sentar aqui um pouco para dar uma pesquisada no Instagram ou no Google. Porque vou localizar um sítio aqui próximo da Estética, o Salão de Unhas. Vou ver aqui. Tenho que sentar, porque já andei umas três ruas. Então vou sentar aqui, vou pesquisar. Vou ver. Eu sinto mais perto aqui. Deixei cair a esponjinha do meu microfone. Ou seja, está bem. Vou ver aqui. Gente, finalmente encontrei um sítio. Está fechado. Meu Deus, não sei se vão por aí que horas. Encontrei um sítio aqui. Mas está fechado. Vou só esperar um pouco. Vou esperar, já não vou andar mais muito. Encontrei um sítio. Vou só esperar um pouco. Até que elas abrirem. Então, até que... Depois de eu andar umas três ruas, parei lá para pesquisar. Também não estava a encontrar. Perguntei. Não mais novinha. Eu disse, não. Vou perguntar nessas novinhas aí. Elas só deixaram de pistanas. Pistanas. Unhas compridas. Não sei o que. Ah, eu lhes perguntei. Olá, que tal? Não sei falar bem espanhol, mas elas me entenderam. Falei espanhol, portuñol. Mas elas conseguiram me... Não sei falar. O fone ficou sem carga. O meu esposo depois ligou para saber onde eu estou e estão lá levar a bebê. E eu estou aqui a esperar, pessoal. Estou aqui a esperar a minha vez. E aí depois, então, qualquer coisa por sinal. Gente, aqui estou. Já tratei as unhas. Coloquei também essa brincadeira aí nos olhos. Então, estou aí para casa. Olá, família virtual. Então, boa tarde. Gente, já estou em casa. Já fiz as unhas. E coloquei também essas brincadeiras aqui nos olhos. Essas brincadeiras aí. Não gostei muito, mas... Já dá. E aí, pessoal. Então, são agora 17 horas. E como eu já disse, né? Temos um jantar. Vamos a um jantar com amigos. Os amigos do meu marido, né? Então, também... Não, não são meus amigos. Vamos sair. Temos um jantar com os amigos do meu marido, do meu esposo. Então, agora... Eu cheguei... Comi mesmo ali na rua. Assim que eu estava a sair lá do sítio. Passei no restaurante, comi qualquer coisa. Comi isso aqui. Eles chamam... Não sei o que... Não sei o que... Polo. Polo? Polo? É, é. Frango. Já. Então... Depois cheguei. Descansei. E... Estou aqui. Agora. Já. Estou aqui agora. Vou dar um do chips. Vou me preparar. Antes de sair, eu vou mostrar o meu look. Antes de sair, eu vou mostrar o meu look para vocês, já. Então... Até daqui a pouco. Ela também quis ficar um pouco. Então, pessoal, esta é o meu look. Está assim. E já colocam-se aqui para vocês ver bem. E já cheguei aqui. Está assim. E aí, gente. Então, agora vou só colocar o levininho. Depois do refor. E aí, gente. 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 Pessoal, o que nos aconteceu é que depois de muitas caminhadas, chegamos ali no parque, o senhor marido fez o favor de esquecer a chave do carro, e ele confundiu as chaves, tipo, são dois carros, então ele levou a chave do carro pequeno, e o carro pequeno nós não cabemos, então ele voltou para ir buscar as chaves do carro grandes, então estamos aqui à espera. Estamos aqui à espera, e quantos putos estão ali? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ocean blue, I come home for you, cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave now, it's my time to call. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave out the red skies. Darling, darling, don't you wait for me. You know me, I won't be coming home for you. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Come on. Come on. I want to go, I want you to come at the front of you. Martina? Yes! Tchau, tchau.